Fala galera, vídeo novo aí pra vocês, tô aqui no centro da cidade aqui, que eu vim com a Lorena, ela precisava comprar umas coisas de celular, capinha, película, uns negócios assim Aí a gente aproveitou que era bem do lado ali, a gente foi dar uma olhada em umas duas lojinhas de instrumento musical E eu já fui no caso né, esse vídeo eu tô gravando depois, mas vocês vão ver agora Daí fazia anos que eu não ia lá na loja dar uma olhada nas guitarras que tinham lá, quando eu era bem novinho, ia eu com um amigo meu Ficava observando, a gente ficava babando, tinha um monte de Epifone, um monte de Gibson, umas Jackson da hora pra caramba lá A gente molecava, depois da aula não tinha o que fazer, a gente ia lá né, ficar olhando as guitarras Então confere aí, só pena que eu fiquei meio chateado que não tinha muita guitarra viu dessa vez Não sei o que aconteceu, faz tanto tempo que eu não vou lá também, não sei o que aconteceu não Tinha as guitarrinhas mais basiquinhas lá, tanto que eu acabei nem falando muito sobre as guitarras, porque não tinha muita coisa demais não Mas confere aí só pra vocês verem, tô com a Lorena aqui ó Paramos pra ela tomar um sorvete do Mac aqui, pegar um sorvetinho, então é isso, confere aí, tamo junto, é nóis A Lorena gostou desse violão aqui ó, vazadão, só que ele é mais pra ao vivão né, porque ó Não tem acústica nenhuma né, não tem caixa, madeira, só pra tocar ao vivo mesmo Esse tagima A babyzinho pequenininho, tá bonito Né, os detalhes assim ó Bem bonitinho Tagima Os amp Isso aqui é a válvula do lado, tá com válvula lá dentro Stunnerzão, toquei ontem Stage Dragon, usei no ensaio ontem Olha que da hora isso aqui Violão Violãozão com captador, pá Boost Diferente Agora esse cabeçote da bugueira tá da hora hein Ó Os pré Os powerzão lá atrás As válvulas de pré né, as válvulas de power Tão da hora E aí, quer um cajón? Sabe que de longe eu tava achando que era quadro? Quadro? Da onde quadro? Vem de longe aqui Tipo Nossa, esse é um monte de quadro Esse aqui tá mais bonitinho Esse desenho aqui Tá, que bonito esse Opa Ah, agora esse é tudo assim É, só na madeira eu também acho mais bonito Muito com desenho eu não acho tão legal também não Também não Só na madeira fica mais bonito mesmo Nossa, tem um monte de case ali em cima Já filmou os equipados? Não Isso tinha tanto epifone aqui na época Faz muito tempo que eu não venho nessa loja Faz anos Eu vinha com o rodão pra ficar Bizoiando as guitarras Tinha que filmar da entrada É Vou filmar Aquele rodão branco tá bonito, hein Tá, lindo Brancão é diferenciado, né? Porque geralmente tudo cor de madeira assim Nossa, eu achei muito lindo Achei bonito também Bonito É, mas daí fosco seria mais bonito Esses brilhantes assim não Sei lá, fica meio comum É Tipo assim, ó Eu acho bonito assim, ó Foscão Fosco eu falo Fosco Não pela cor, mas fosco Tá bom Cortezinha Os metaleiros Estilo guitarra de Metaleiro Isso aqui Uma shelter Tá bonita mesmo Parece uma Les Paul É, quer dizer É Les Paul, mas parece uma epifone Estilo as minhas lá Só que Não tem nenhuma epifone Tinha tantas As Ekoides Ó, fosco assim Fica bonito, ó Bonito Tá vendo? Fosco fica legal E daí não fica brilhando Estagem minha Gosto dessas cores assim, ó Basiquinha, ó Uma cor só Sem escudo Sem nada Uma Jackson A roxa tá tão caro Que roxa? Essa daqui? Tá ficando uma loucura De guitarra É, mas eu não gosto Esses detalhes muito Sabe? Tipo, redondinho Eu gosto mais Solando a cor É, mas eu gosto assim Ó, retona Tipo essa Jackson aqui Retona E assim Tá aqui linda, hein? Parabéns Quadrada ainda Mas tá com Ah não Achei que era a MG Mas é da própria marca Da ESP LTD É a marca que os caras Do Metallica usam Diferente, né? Assim, madeirona É, diferente O que é? Tá ficando moda? Será? Guitarra camuflada? Eu olhei e pensei Que era uma parecida com isso Essa aqui tá legal Essa Esse Gzinha da LTD Tá bonita Eu acho legal Baixa assim, sabia? Com um corpinho pequenininho Parece um foguinho Daí fica só o bração Assim, comprido Mas assim já exagerado Assim eu acho feio daí Que músculo É Esse branco tá bonito Acho que eu tô na pira Dos instrumentos brancos Eu também Acho que eu já tô nessa pira aí Baixão branco bonito Me bane isso O que? O violão da Hello Kitty Que violão? Eu já vi Eu já filmei Vai lá filma de frente Eu filmei já Esse é o meu violão Quer pra você? Quero Ele é muito fofo Pra você aprender Vamos ver o preço Cara Antes ficava cheio de Gibson Que eu lembro Uma época que eu vinha Aí ficava com umas Gibson Assim Meu Deus Essa aí vai A Anis tá bonita Ó Captação AMG Ativou, né? Uma rosa, né? Gostou da rosa New? Gostei É e bane isso também Aquela luzinha É muito fofinha Uhum E essa verdinha Também tá fofinha Eu gostei da Les Paul aqui Ah, eu gosto Quer a neonzona? Não Os pedaizinhos Eu nunca entendi Esse negócio Esse Wazacraft É que eu acho Que é uma versão japonesa Pelo que eu sei Eu já ouvi falar O DM geralmente é melhor Não sei se tem componente melhor Sei lá Que é igual o pedal que eu uso Lembra? Metal Zon Sai Banes Tá bonito aqui também Semi-acústica E gostei da verde Corzinha verde Tá bonito Nossa, tem muito pedal, hein? Cheio de pedalzão Pedal do Ed Van Halen Já viu todo o meu conhecimento? É, essas coisas aqui Essas coisinhas aqui É, mais ou menos aquela ideia lá Ah, acho que é a mesma marca Eu acho É, é o mesmo É, ó um banjo ali Legal Eu quero um banjo Quer? Quero O que é aquele piquitico do lado? Eu, deve ser um banjo também Não sou entendedor De banjos Você é manjador de tudo Não É isso Bora Bora Qual? Isso aqui? Brilhantinho assim Eu acho que fica da hora Só que eu não teria o escudo Eu deixaria sem Só a cor da guitarra Eu deixaria Ó, fica bem bonito Na verdade Gente, menos é mais Tá bom? É Esses modelos aqui Estilo Fender Mas você gostou dessa daqui então Laranjona A cor eu acho que tá bonita Só que é daquela coisa Não usaria com escudo É que não dá pra tirar Porque vai estar o buraco Aqui das fiações, né? Mas teria que ter um modelo Sem escudo Pra ficar mais bonito Essa aqui eu achei bonita Até essa cor Hum, não Sem o escudo também Só o Ele é preto Agora como eu tô gostando De baixo claro Gostei daquele baixo ali, ó Ah, não sei Creme, né? Ah, mas é meio Classicão O jeitão dele É Eu gostei do modelo Da cor nem tanto Cadê o ukulelezinho? Ukulelezinho pequenininho Roxinho Tem uns 6 Esse aqui, ó Parecido com o meu Mini Kyoto Ah é Não tem o meu ukulele da 6, né? 6 Tá tendo alguma coisa aqui, hein? Tá tendo bastante 6, 6, 6 Bastante 6 Verdade Esse também Que tipo? Uhum Então é menorzinho que o meu O meu é maior, né? Mas assim, ó Tenorzão Lorena gostou desse daqui, ó Pra combinar com a black metal Pretão, foscão pra caramba Streamberg Ou esse aqui também, ó Não, eu gostei mais Com open pore Poro aberto assim Da madeira, sabe? Mas eu gosto de jumbão Assim, ó Aquele da 6 Inclusive também Poro aberto Esse aqui tá bonito também Tipo escuro Mas amadeirado Mas eu gostei desse Pode comprar esse pra mim Tá bom Pretão, fosco A catedral da cidade Não vai dar pra ver muito Que tá bem com o sol de Opoço do sol, né? Tamo voltando a pezão mesmo Embora Tá gostoso Do tempo Lorena vai tomando O sorvetinho dela de boinha Mas tá frio também Ah, tá frio Mas tá de boa Não tá tão frio assim, não Então tamo voltando embora Então é isso aí, rapaziada Só pra finalizar o vídeo Já tô em casa Comenta aí o que vocês acharam Mas diz aí Faltou umas guitarrinhas mais top lá, né? Porra, não sei o que aconteceu Tinha tanta guitarra da hora Antigamente Tinha umas bem basiquinhas Tá, tem uma coisa ou outra ali legal Mas faltou Faltou Fiquei meio decepcionado Com as lojas ali Tinha umas mais basiquinhas só Mas é isso aí Comenta o que vocês acharam Curte o vídeo aí Compartilha Se inscreve no canal Pra dar aquela moral pra gente Beleza? Tamo junto Fui